Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo topíssima. Capítulo 079. Segunda, 17 de maio. Antônio fica furioso e acusa André de fazer parte da quadrilha. O delegado dá voz de prisão ao taxista. Pedro diz para Yasmin que Fernando é um novo funcionário do tráfico. Sopia conversa com Beatriz sobre Antônio. André conta o que houve na praia para Sopia. Fernando conta para Bruno sobre a prisão de Antônio. O taxista se explica para Graça. Mão de vaca diz a verdade para Minha Flor e revela que está investigando a organização do Veludo Azul. Madalena discute feio com Fernando. André fica achateado ao ver que Graça liberou Antônio. Fernando fala com Pedro e diz que não pode sair para ajudá-lo. O menino se desculpa com os pais. Angélica incentiva Sopia a sair com Lima. André surpreende a todos e aparece na porta da casa de Lara. Resumo topíssima. Capítulo 080. Terça, 18 de maio. André e Lara discutem. A menina ameaça revelar para a imprensa que foi abandonada pela mãe. Angélica tenta sondar Sopia para saber o nome do verdadeiro pai de sua irmã. André ameaça matar Lara caso Sopia não retome a presidência. Sopia se recusa a revelar o nome do pai de André. Furiosa, Madalena proíbe Fernando de falar com André. Lima se oferece para levar Sopia para casa e fazer uma massagem. Paulo Roberto de Bocha de Rafael ao saber que ele e Gabriela estão se guardando para depois do casamento. Lima faz massagem em Sopia e ela acaba se entregando a ele. Resumo topíssima. Capítulo 081. Quarta, 19 de maio. Antônio toma café da manhã com a família e conta que decidiu se acertar com Sopia. André se depara com Lima e eles discutem. Minha flor diz que mão de vaca precisa contar à polícia tudo o que sabe. Pedro vai até a república e pede para os estudantes ficarem de olho em Edson. O policial pede para revistar as coisas do rapaz e entrega um celular para eles se comunicarem. Eles vêm de dentro e Pedro revela já saber quem é o outro sócio do veludo azul. Mão de vaca diz que Paulo Roberto pode ser o outro sócio do tráfico. Antônio leva um buquê de flores para Sopia e surpreende ao vê-la com Lima. Ela tenta se explicar, mas o taxista diz estar tudo acabado. Resumo topíssima. Capítulo 082. Quinta, 20 de maio. Pedro diz que seu filho deve parar de investigar o caso e eles discutem. Edson tenta se desculpar, mas Rafael lhe acerta um soco. Betis pede os relatórios das últimas compras do laboratório e Paulo Roberto fica tenso. Bruno observa Edson e o rapaz percebe. Graça e outros policiais instalam equipamentos de escuta na república. Paulo Roberto contrata um homem, Helio, para matar Gabriel e fazer parecer acidente. O reitor fica surpreso ao ouvir Pedro falando sobre a acusação de mão de vaca. Resumo topíssima. Capítulo 083. Sexta, 21 de maio. Paulo Roberto diz que mão de vaca tem que morrer. O rapaz se mostra empenhado em provar a culpa do reitor. Pedro diz que não pode matar o próprio filho e diz que cuidará dele. Gabriel e Rafael vão ao encontro de Paulo Roberto para falar sobre Edson. Eles se surpreendem ao verem Pedro saindo da sala do reitor. Um rapaz chega passando mal no hospital e diz ser usuário do veludo azul. Pedro finge que se preocupou com Gabriel ao saber que Edson foi solto. Adeliz diz que Paulo Roberto não pode atender Rafael e Gabriela. Graça almoça com André e pinta um clima entre eles. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.